Eles não convidaram a gente pra festa, até a Isadora tá chorando Oi pessoal, oi galera, oi gente Hoje nós estamos aqui no aeroporto Por quê, por quê, por quê? Nós vamos viajar pra Recife, gente E a gente vai encontrar muita gente legal por lá Então acompanha aí Pessoal, e a gente tá entrando no avião, gente Olha o tamanhão E vamos subir aqui as escadinhas agora, hein Pessoal, e a gente já tá aqui dentro do avião E ó, a Isadora parou pra fazer um lanchinho, né Que poquinha, gente Que gostoso, hein É bom? Pessoal do céu Quem vê a gente agora Vai ver que tá tranquilo, mas não tava, gente A gente chegou na hora do embarque final aqui do outro voo A gente tava na conexão, mas atrasou pra sair Não sei o que aconteceu, mas eles não liberavam a gente no avião, né, Dora? Corremos pra caramba Né, filha, no aeroporto Eu e a Isadora correndo na frente Papai atrás e a Isadora Mas agora Chegamos aqui na conexão E agora a gente tá indo Logo chegamos em Recife, gente E finalmente chegamos em Recife E nós estamos aqui, ó No hotel onde nós vamos passar os próximos dias A Is e o papai tão fazendo o check-in E eu e a Isadora viemos mostrar aqui pra vocês, ó A gente tá no Mar Hotel em Recife Gente, já tamo gostando muito A gente vai mostrar tudo pra vocês Pessoal Nosso voo chegou super tarde A gente tava cansado Mas daí chegamos aqui no quarto de hotel E olha que legal Olha que carinho, gente Uma fotinha da nossa família Boas-vindas Olha, amada, né, filha? A Isadora adorou E você adorou, Isa? Sim E tem mais coisa Olha aqui, gente Ai, meu Deus Olha essa surpresa Bem que a gente tava morrendo de fome, né, Isa? E olha que delícia, gente Tem bolo de rolo Que eu amo E eu tenho certeza Que as meninas vão amar também, né? A Isadora já tá querendo comer E olha essa vista, gente Que delícia Olha que lugar lindo Ó De dia ali que a gente vai, hein? Amanhã vamos aproveitar, pessoal E vocês vão acompanhar tudo com a gente, né? Isadora Oi, Isadora Isadora Gente, ela não quer saber de acordar, hein? Se eu exigir muito aqui Tô vendo que vai acordar no mau humor Então eu vou dar um tempinho pra ela aqui Daqui a pouco eu já volto Opa Será que acordou? Opa Bom dia Olha aqui, papai Opa Caindo Opa Cuidado, minha filha Cuidado Tá meio desnorteada, gente Dora Bom dia Dá oi pro pessoal Dá oi pro cicletinho Acho que acordou de bom humor Pessoal E a gente já tá saindo pra tomar café da manhã, né, Dora? Tô Tá com fome? Sim Então vamos lá tomar um café da manhã? Sim Olha só quanta comida gostosa, pessoal Aqui é o Espaço Fit, ó Só comidinha saudável Ó, que delícia Olha só, gente Quantas frutas que tem aqui Salada de fruta Maracujá Paca, babossa, melancia Olha só que delícia A Isadora mandou ver no ovo aqui, gente E, ó Além disso, tem todas as sobremesas Bolos aqui Os leites, queijos E, ó Ali a gente pede pra fazer uma tapioca bem gostosa, gente Uma delícia também E, ó, a decoração ali, que fofinha Tudo festa junina Olha o que eu escolhi por enquanto, né, pessoal Vou começar aqui com maracujá Uma mãozinha, uma acerola, que eu nunca comi E um iogurte E a Isadora já começou forte Aqui, ó Uva, pão de queijo Queijo, bolo de rolo Pelo menos pegou uma uvinha, né, Isadora? Pessoal, nós estamos chegando na cachoeira Ai, Adora, adorou Adorou a cachoeira, gente Olha só Olha a cachoeira Olha aí, filha Vai lá Coloca a mão lá Olha que loucura, gente Eu gosto de uma cachoeira Gostou, filha? Gostou, Isadora? Gostou de queijo e a minha? Fala assim Sim E a Isabela tá aqui, ó Gostou? Sim Eu tô agarrada com a estrela aqui, ó Tá agarrada aqui no papai Ah, gente! Gostou, filha? É Feliz pra vocês Nessa data querida Quantas felicidades Quantos anos terminam Uma vez pra você Nessa data querida Quantas férias que pararam Quantos anos sempre Parabéns a bela felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Arrumados para ir no aniversário da velhinha Vou mostrar para vocês o look do pessoal Prontinho, toda luzilha Olha só Tudo bonitão Não liga a mochilinha, mas a gente tem que levar as coisas para a Isadora E a Isadora, deixa eu descer a Isadora Isadora, dá uma voltinha Mamãe já passou ela toda Ih, gente, ela está com medo, será que tem um vilão por aí? Ih, o meu look, né, gente? Segundo a Is, o mais colorido E pessoal, olha o que a gente encontrou aqui no corredor do hotel O dia E olha só quem nós encontramos aqui embaixo A Rafa Rocha, o Lucas Rocha e a Manuzinha Meu Deus, que vestido lindo é esse Quer dar uma voltinha? Olha, e tem aí no casaco Dá uma voltinha É que ela quer mostrar o casaco, né, papai? Olha, esse casaco é muito brilhoso Eu adorei E o Lucas, olha, dá um arraso também Dá uma voltinha a você, Lucas Uhul Gostei Bora festar, Rafa? Vamos comer um salgadinho, brigadeiro Ai, adoro Vamos então Gente, chegamos aqui na festa da Belinha E olha que coisa linda A Manu também chegou aqui Dá oi, Manu Isadora está aqui A Isabela Mas agora, deixa eu mostrar para vocês Como está tudo lindo aqui, gente Olha só que sonho de balão E vai descendo, é muito balão, é muito balão E olha que lindo o rolo da Belinha, gente Belinha há 10 anos Está incrível E olha os personalizados Que lindos Eu estou apaixonada nessas Belinhas Olha só Quanta coisa legal, gente Olha, Belinha arrasa, né, gente? Parabéns para a Lu e para o Bini Para a Belinha Para toda a família, olha Está tudo demais Olha só Isso, gente Está corajosa, filha? Olha, está indo rápido Legal, gente E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Pessoal, a gente tá no condomínio novo da Belinha e do Vini Bug, gente. Pessoal, acabamos de invadir aqui o condomínio e nós vamos invadir a casa deles também. Só que sem ninguém perceber, pessoal. Não pode ver. A gente tá aqui, a gente descobriu o endereço e vamos lá espiar o que o Vini Bug e o canal da Belinha aprontam quando não tem ninguém olhando, né? Vamos lá, gente. Gente, olha só. Tá de noite e nós conseguimos entrar no condomínio novo da Belinha, da Lua, do Vini Bug. Ai, tô muito curiosa. A gente deu uma investigada, pessoal, aonde que é a casa deles. A gente não tem ideia, a gente nunca veio aqui. Mas a gente perguntou pro porteiro, começou a perguntar pra algumas pessoas. E a gente tem mais ou menos uma direção. Sabe mais ou menos onde é que é. Então a gente vai investigar. A gente não sabe onde que é, mas vamos tentar achar. Mas a gente vai encontrar, gente. Vamos encontrar, a gente tem que encontrar. Já chegamos até aqui, né? Já chegamos até aqui, que o mais difícil foi entrar aqui, né, pessoal? Olha lá. O que é ali na frente? Eu não sei, gente. Olha, parece um campo. Tá vendo que tem um negócio alto ali? Tem uma estrutura ali, parece. Ah, é mesmo, parece uma quadra. Ah, e eu acho que a gente tá na área de lazer. Porque ali tem um parquinho, olha, gente. Vamos lá olhar? Vamos, vamos ver. Vamos olhar a Isadora. A Isadora tá com soninho porque tá tarde, gente. Não foi fácil a gente descobrir o endereço aqui do condomínio. Estamos o dia inteiro atrás disso. O dia inteiro procurando, pessoal. Verdade. A gente aproveitou que veio aqui pra Recife, né, e viemos investigar. Olha que legal esse parquinho. Olha que parquinho. Se a Isadorinha não tivesse com sono, aposto que ela ia querer brincar em tudo. Com certeza, ó. Ixi, mas ó, tem uma coisa interditada aqui. Ai, meu Deus. Será que foi algum vilão que estragou? Ah, porque aqui é cheio de vilão. É verdade. Tem todos os vilões do canal da Belinha e do Vinibug. Todos os vilões do canal da Belinha e do Vinibug estão por aqui também, né? Verdade. Mas vamos olhar. Tem uma casinha ali, Dé. Olha que legal. Vamos olhar? Olha essas pontes e essas corregas. Ai, gente. Mas e se eles não estiverem em casa? Será que eles vão estar em casa? Pois é. Mas ó, já tá tarde. Eles devem estar em casa. Ai, é verdade. É verdade. Devem estar em casa, gente. Pessoal, se vocês também estão curiosos pra ver tudo da casa da Belinha, da Lu e do Vinibug, vão deixando muito like aí embaixo, gente. Que eu também tô super curiosa. Não é, Dél? Você também tá curioso? Eu tô muito curioso, gente. Muito, muito. Gente, mas vamos tomar cuidado. Porque sabe que tem muito vilão por aqui, né? É verdade. E eles podem estar em qualquer lugar, gente. A gente tá cheio de floresta em volta aqui. É perigoso, né? E eu não quero ser trollada, né, gente? Olha aqui. Não, eu também não. Olha como tem floresta aqui atrás. Tem muita floresta, gente. Né? Mas primeiro vamos dar uma olhada por aqui. Vamos olhar o que tem nessa casinha, gente. Essa casinha aqui tá bem estranha, hein? Cuidado, vou virar. Ai, 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 pessoal. Vamos com cuidado, Dél. Vai com cuidado. Aqui não tem nada. Olha, tem uma janelinha lá por trás. Não tem nada. Ai, meu Deus. Tá tudo de boa aqui. O que que é isso? Gente, é uma tirolesa. Ah, que legal. Ah, não, Dél. Vamos ter que ir. Só que eu tô com a Isadora. Você vai? Olha uma plaquinha escrita ali, ó. O quê? Ixi, peso máximo 60. Ih, o Dél não vai conseguir. Acho que foi por uns 2 quilos. O Dél tem uns 62, será? Mais ou menos por aí, né? Ai, queria tanto, gente. Eu até peso 60, exatamente. Mas a Isadora tá no meu colo. Você acha que eu consigo? Com ela no colo, não. Mas pode me passar. Não, vou passar ela pra você, né? Eu acho que vai. Tem um medo que arrebenta. Ai, que susto, gente. Caiu aqui uma folha. Eu já achei que era um bicho. Quer tentar ir? Eu vou tentar, eu vou tentar. Vai, vamos lá. Olha lá, gente. A Rafa vai, hein? Gente, vou tentar. Quero só ver, gente. Negócio, né? Ai, meu Deus. Imagina se apareça a lua aqui, ver que eu tô subindo esse negócio aqui. Mas já tá tarde. Acho que ela não vai vir aqui agora, né? Ai, talvez não. Quero ver, hein, gente. Vocês acham que ela consegue? Ai, eu quero que consigo. Ó, quem acha que ela consegue, deixa o like. E quem acha que ela não consegue, se inscreve no canal. Hein? Eu tô com medo. Tá com medo? Eu tô. Quero só ver, hein. Você vai de pé ou você vai deitada? Eu tô sentada, né? Não é sentada? Não sei. Será que eu consigo? Acho que consegue. Será que eu não consigo? Ai, eu consigo. Ó lá, entrou. Entrou, gente. Se eu tiver com medo demais. Ai, meu Deus. Espera aqui. Você tá com quantos? Sessenta e quantos? Eu tava com sessenta. Ih, agora que nós vamos saber se ela mentiu ou falou a verdade, hein. Ai, meu Deus. Posso? Espera aí, deixa eu sair da frente. Vai. Um, dois, três e... Vai. Olha. Quase que raspou a bunda no chão, gente. Mas já bati a bunda aqui. Gente, entrou uma areinha. Olha. Vamos procurar a casa da Belém. Ai, que bichinho. Passou correndo pra cá. O que que é? Um siri, eu acho. Um siri? Parece que é um siri. Que legal. Onde? Deixa eu procurar. Aqui, gente. Vem aqui. Aqui. Não, é um sapo. É um sapo aqui. Olha aqui. Não, é aqui, ó. Vocês estão vendo, gente? Você tá vendo, Dé? Olha aqui, é um sapo. É um sapinho. Ai, meu Deus. Se ele pular, eu vou... Eu vou morrer de medo. Vocês estão vendo, gente? Tá muito escuro, mas tá bem aqui, ó. E tinha também outro bichinho? Eu não sei agora. Ai, meu Deus. Vamos procurar a casa da Belém. Vamos procurar a casa da Belém. Eu já tô com medo desses bichos. Vamos, vamos. Vamos pra lá. Olha, ali tem uma academia, gente. Será que a Belém faz academia? Acho que não, né? Mas é a cara do Vini Bug, né? A cara do Vini Bug, né? Olha aqui, ó. Que a gente falou que tem esse ginásio, né? Bom, vamos lá. Ai, tamo no caminho, gente. Tamo no caminho. Porque eles falaram que era por aqui, né? Depois dessa área de lazeira, eu acho, né, Dé? Eu acho que é. É bom que não é muito longe da entrada do condomínio, então a gente chega rápido. Porque eu tô achando que a gente tá se enrolando demais dessas brincadeiras, né, Dé? Ai, que legal, olha. Aqui dá pra comprar coisa, tipo um mercadinho. Ah, legal mesmo, né? Ah, igual lá em casa. Lá em casa é bom também. Tem um mercadinho. Olha, o que é aquilo? Tá vendo? Parece um lugar assim, tipo uma pracinha. Lugar bom pra namorar, né? É verdade. Será que a lua vem com o Vini aqui? Olha que legal. Não sei, vamos lá? Ai, agora eu tô com medo de sapo. Tem coragem de pisar na grama? Ai, meu Deus, gente. Tô sentindo alguma coisa na tua perna. Ai, meu Deus, eu acho que... O Déu tá me assustando, gente. Gente, o Déu tá me assustando, ele tá de sacanagem. Agora eu tô com medo. Olha que tal, gente. Olha que legal aqui. Olha, é uma cabaninha, hein? Gostei, mas agora eu fiquei com medo do sapo, gente. E agora, Déu? Vamos seguir, então. Ai, meu Deus, vamos tentar achar a casa dele. Gente, chegamos aqui na rua que falaram que é a casa da Belinha e do Vini, né? Claro que é aqui, gente. Agora a gente não sabe em qual casa que é. Qual casa, né? Ó, aqui tem uma que é bem bonita. Bonita, mas tá silenciosa. Será que ele já tá dormindo? Não sei. Pode ser, né, gente? Porque tá bem tarde. Acho que já deve ser lá por meia-noite, né, Déu? Aham. Mas adoro acordado, como sempre, né? Acordado. Ativa, gente. Ó, tem uma casa aqui que tá com bastante barulho. Gente, escutei um grito. Eu escutei também. E parecia de menina? Ai, meu Deus. Será que é a Belinha? Gente, eles são animados, né? Olha. Ó, não parecia a Belinha, gente? Escutem. Vem daquela casa. Gente, então já vamos mostrar aqui. Olha aqui. Será que é essa casa aqui? Uma casa nova. Ai, meu Deus. Vamos correr, Déu. Vamos correr. Ai, meu Deus. Aqui tem outras casas, ó, gente. Mas pelo visto, pelo barulho, eu tô achando que é essa aqui. Ai, meu Deus. Olha aqui quantas árvores aqui na frente. Gente, ali, ó. É o carro da lua. É o carro da lua, eu acho. Ou do Vini. Os dois são o mesmo carro, né, gente? Ai, vamos espiar. Agora é. Pessoal, eles não podem descobrir que a gente invadiu aqui o condomínio, né? Vamos tentar espiar. Ai, meu Deus. Tem um negócio ali, rosa. Dé do céu. Eu acho que é aqui mesmo. Porque eu tô vendo uma casinha que eu acho que eu já vi nos vídeos. É uma casinha da Belinha. Que é rosa e amarela. Você já viu? É aqui mesmo. Deixa eu entrar aqui mais, gente. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar ficar ali. Ih, eu tô escutando. É a voz da Belinha. Olha ali, gente. Ali, olha ali, ó. É as coisas de gravação, gente. É aqui, né? Ai, meu Deus. E agora? Pessoal, mas e agora? Você tá tendo festa? Como é que a gente vai entrar sem eles verem? A gente vai ter que ser muito silêncio. A gente vai ter que se esconder. Vamos ter que ser... É, muito bem. E deixa eu ver se o portão aqui tá aberto, né? Deixa eu virar. Ai, meu Deus. Eu tô escutando um monte de vozes, gente. Tem muita gente lá. Deixa eu ver se o portão tá aberto. Ai, meu Deus. Eu acho que tá... Eu não acredito. Tá aberto, gente. Pessoal, o portão tava aberto. Então, a gente vai entrando. Mas, pelo que a gente tá escutando, tá tendo uma festa aqui. Então, a gente vai ter que ir bem rapidinho aqui pra ficar escondidos. porque, ó... Tá tendo uma festa. Acho que lá na piscina, gente. E parece que é uma piscina bem legal. Mas, daqui a pouco, eu mostro pra vocês. Deixa eu tentar entrar aqui e me esconder, gente. Olha só aqui, ó. Olha o carro deles. Tamo no lugar certo, né? Estamos. Né? Esse é o carro da Vinha ou da Lua. Olha aqui. Tem um parquinho aqui fora. Parquinho. Olha aqui. Gente. E olha uma escada. Se tivesse fechado, dava pra gente entrar nos quartos, né? Tudo direto, né? Mas, como tá tudo aberto, pessoal... Acho que não sei. Olha ali, ó, pessoal. A casinha do canal. É aqui. É aqui, com certeza. Ai, meu Deus. Tem alguém vindo. Corre, corre, corre. Gente. Olha ali, Dé. Canal da Belinha. Vocês conseguem ver? Ai, é aqui mesmo, gente. Ai, meu Deus. Tem alguém sentado ali na sala. Vamos tomar cuidado. Gente, tá tendo uma mega festa aqui. Uma festa junina, né? Ai, uma festa junina. O Vini Buggy ali em cima. Ai, meu Deus. Vocês estão vendo ali? Vocês viram? A lua, a lua, a lua. Vocês estão vendo? Se esconde, se esconde, Dé. Ai, eles estão gravando um vídeo. Olha lá. Deixa eu tentar dar um close. É o Vini Buggy e a lua. Vamos ver. Mas é de vidro. Cuidado. Ai, meu Deus. Acho que não, mas cuidado. Ele tá aqui, ó. Ai, mas eu tô com medo. A lua vai passar, eu acho. Ali, ó. É a lua. Ai, se alguém ver a gente, Dé. Ai, meu Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem que tomar cuidado. Ai, meu Deus. Mas aqui tá super escuro, Dé. Liga teu celular pra fazer lanterna. Então a gente não vai enxergar nada. Ai, gente. E agora? Gente, estamos dando a volta aqui por trás. Olha só como tem espaço aqui. Gigante. Será que é isso aqui? Ai, meu Deus. Eu tô com medo de aparecer algum rilão, Dé. Ai, olha. Aqui tem umas coisas aqui de gravação. O que foi? Eu tô vendo ali escrito Belinha. Olha ali. Belinha, bandinha. Que legal, gente. Olha ali, gente. Eles estão ali na piscina. Eu vou tentar espiar. Ai, meu Deus. A gente tem que tomar muito cuidado. Olha lá. Que legal, gente. É uma festa junina na piscina. Só que eu não consigo ver direito. Olha. Olha que divertido, gente. As criançadas. Ai, mas é melhor eu sair daqui, senão eles vão me ver. Vamos para o outro lado, Dé. Vamos para o outro lado. Gente, vamos aproveitar que eles estavam descendo e vamos tentar espiar eles, né, Dé? Eles estão chegando no quarto mais pra mim. Tem alguém ali, cuidado. Ai, meu Deus. Eu vou rapidinho. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, Dé. Ai, meu Deus. Entrei aqui numa casinha. Vem, Dora. Corre, Dé, corre. Ai, meu Deus. Tem alguém aqui, ó. Tô aqui, filha. Tô aqui, filha, tô aqui. Vem aqui, mamãe. Vamos ficar bem quietinhas. Eles estão aqui fora? Peraí, peraí. Mas antes, calma, calma. Puxa meu dedo aqui. Puxa meu dedo. O Vini Buggy soltou um pão na lua. Olha, soltou um pãozinho. Acredito. Acredito. Não tem mais gravado. Gente, o Vini Buggy soltou um pão na lua. Ela puxou, ela puxou, ela puxou, ele fez um pão. Gente, você viu, Dora? Gente. Será que o Vini tá com dor de barriga? Ele passou aqui perto, ele passou aqui perto. Eles estão aqui. Peraí, com cuidado, com cuidado, que você não se vista. Ele tá ali, ó. Ela tá jogando uma farda nele. Meu Deus, gente. Cuidado. Ele tá no travesseiro, gente. Olha. Meu Deus, gente. Eles estão se divertindo. Eles estão brigando. Olha, ela vai bater o chão nele. Ai, meu Deus. A Lua e o Vini estão brigando. Acho que eles estão brigando, gente. Ai, meu Deus. E agora? O Vini foi pra lá. O que eles estão brigando? O que eles estão brigando? E agora? Ai, meu Deus. Eu quero ir mais pra frente, mas eles olham. Vem mais pra frente, Filho. Vem mais pra frente. Vem mais pra frente. Ai, meu Deus. O que eles estão fazendo aqui? Vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Ó, ó. Estão aqui. Estão aí? Estão. A Lua tá aprontando alguma coisa com ele ali, ó. Eles estão comendo. Ele tá pegando muito de doce. Gente, ele tá comendo tudo. Mas a Lua tá, acho que tava com doce na mão. Olha lá. Ela tá com doce na mão. Eu tô vendo a Lua. E o Vini aqui tá com os doces. Eu vou perguntar pra quantos doces. Ele não quis dividir com a Lua. Gente, esses dois são muito engraçados. Olha quem chegou. Ai, meu Deus. Chegou alguém? Vem, Dora. Vem, Dora. Família Rocha, pra festa! Chegou a Família Rocha. Meu Deus, convidaram a Família Rocha. A gente não. Nossa. Pessoal, a gente tava no mesmo hotel que a Família Rocha. Tava todo mundo junto. Eles tão entrando. Poxa, pessoal. A gente tava no mesmo hotel que a Família Rocha. A gente foi no aniversário da Belinha. E eles não convidaram a gente pra festa. Até a Isadora tá chorando aqui. Ai, gente. Conseguimos sair lá da casinha. Espiamos a casa deles. Mas... Ai, até desanimei de olhar o resto, gente. Poxa, fizeram uma super festa. Não chamaram a gente. Chamaram a Família Rocha, que tava lá junto com a gente. Poxa, a gente pensou que nós três éramos bem amigos, né? As três famílias. Família Rocha, Família Canal da Belinha, Vinemburg e Família Massudinha. Ah, então... É, gente. Acho que vamos embora, né? Vamos tomar cuidado, né? Pra não ser vistos. Mas... Ai, gente. Fazer o quê, né? Mas, bom, a gente conseguiu mostrar um pouquinho, pelo menos, né? Se vocês gostaram do que a gente mostrou, vocês vão deixando o like aí e se inscrevam, tá bom? Ah, às vezes acontecem essas coisas, né? Ai, vamos lá, né, gente? Rapidinho. Não! Não! Como assim, trollagem? A gente já sabia que vocês iam invadir a nossa casa, tá bom? Mas como que vocês sabiam? Conta aí. Então, então, o que aconteceu? Você sabe que nós estamos no mesmo hotel, né? Sim, no mesmo corredor. Pois é, inclusive com o vizinho de quarto. Fazer o café da manhã, nós estávamos lá escutando vocês planejando isso tudo e, é claro, nós contamos pra eles. Ai, não acredito! Vocês contaram! E olha só quem tá aqui também. O que você tá fazendo aqui? Você tava com a vovó? É, mas aí a gente ligou pra vovó e falou, traz a Massudinha pra cá, porque... Meu Deus! E eu nem vi você lá na piscina! Gente, eu não acredito. Só vocês, e a gente já tava triste achando que vocês iam convidar a gente. Você já estava convidado. Eu amo vocês, jamais. Ai, gente, e a gente ama vocês também. Vamos deixar de bobeira e vamos pra festa todo mundo agora? Ai, vamos, que eu tava com o nome mesmo! Oi, gente! Vocês não acreditam. Eu estou aqui na casa nova da Belinha. Tá de noite. E adivinha, a Belinha e a Massudinha estão lá embaixo na sala fazendo uma festa do pijama. Só que eu não tenho pijama, né? Mas eu vou dar um jeitinho, porque eu quero participar dessa festa, gente. Vamos lá comigo? Gente, olha só quem está aqui. O Dé e a Isadora. Só que eu não posso falar muito alto, porque a Isadora, ó, tá capotada, pessoal. Então eu vou pra lá. Ai, meu Deus, ela acordou. O que foi, filha? O que foi? Vem pra mamãe. A mamãe vai pegar a Lucia. Vai com a mamãe. Vem, é com a mamãe. Acordou dengosa. Acordou dengosa, pessoal. A mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui. Às vezes ela acorda super bem-humorada, gente. Se matando de rir. Mas às vezes... Leva susto, porque a mamãe não tá, né? Mas a mamãe tá aqui. Oh, meu Deus. Quer dar oi pro pessoal? Não, não quer. Ih, gente. Será que me ouve a festa do pijama? Gente, a Isadorinha já tá mais calma. Quer dar oi pro pessoal? Quer dar oi? Ainda não... Oi, pessoal. Viu, gente? Até que tá mais calma. Achei que não tava, mas tá. E agora a gente vai tentar achar um pijama, né? Na verdade, a Isadora já tá de pijama. Faltam pra mim, né, gente? E olha só onde é que eu vou procurar. No quarto da Belinha, gente. Tá tudo escuro aqui. Mas eu acho que por aqui eu posso encontrar alguma coisa, né? Gente, olha quantas sandálias da Belinha. Ai, tá até um cheirinho bom aqui de sandália da Belinha, gente. Olha só o que eu achei. Eu acho que é um kigurumi. Vamos ver, vamos ver. Gente, é sim. Olha só. Um kigurumi de unicórnio super colorido. Eu só não sei se vai servir em mim, né? Mas eu vou provar. Se não servir em mim, eu coloco na Isadora. Tcham, 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 tcham. Uuuu! Não serviu. Gente, era muito pequeno, muito grande. Ele é muito grande pra Isadora e muito pequeno pra mim. Mas, ó, dá pra dar uma disfarçada, né? Olha aqui, ó. Se eu fechar aqui, ó. Dá pra encarar a festa do pijama, né? O que você acha, Isadora? Mamãe tá bonita? Tá bonita? Mas vou me divertir, né? Então vamos lá. Então agora vamos ver se a gente vai conseguir participar dessa festa. Vamos descê-la com as meninas? Sim. Sim? A Isadora quer participar. Você gosta de festa? Sim. Festa sim, né, filha? Então vamos lá. Vou descer aqui as escadas com cuidado, né, gente? E vamos ver se as meninas estão ali. Deixa eu virar pra vocês verem. Olha só, gente. A barraca já tá montada. E eu acho que eu tô vendo ali, ó. Umas pessoas se mexendo. Acho que vai dar pra gente participar dessa festa, né, Isadora? Você quer participar da festa do pijama? Sim. Sim, né? Vamos lá, então. Ai, meu Deus. Tão lá no escurinho elas, né? A gente aqui... Ó, tô escutando elas darem risada. Por onde que a gente vai entrar, Isadora? Vamos dar a volta aqui, ó. Ali, ó. Eu acho que é ali a entrada. Você tá escutando as risadinhas? Você quer entrar na minha frente ou o que que é, mamãe? Eu vou te atacar. Eu vou te atacar. Eu vou te atacar. Toque, toque. Tem gente aí? Tem. É a Isadorinha e a Rafa. Podemos entrar? Pode. Vamos entrar nessa festa? Vamos lá, Dora. Olha, eu já tô vendo aqui uns bichinhos. Vamos entrar? Isadora vai ficar louca pra pegar. Que a Isadora vai amar. Meninas! Que barraca legal que vocês fizeram. E, ó. Belinha, eu invadi seu quarto e peguei um pijaminho emprestado. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Ficou, né? Porque não coube. Mas o que que é isso? Olha que almofada linda, Dora. Belinha, arrasou, hein? Adorei suas almofadas. Você gostou, Isadora? Sim. Sim? E o que... Quer ver você? Sim. Quer? Oh! E o que que vocês estavam fazendo aqui dentro? Eu tava vendo várias risadas. A toque da florzinha! Meu Deus, a florzinha é a ursinha, pelo visto. Deixa eu amar. Vamos entrar, Dora. Esse é mano. Olha, tem uns bichinhos aqui também. Que fofinho. Deixa eu ver. Ele mexe o bumbum e é louco. Gente, ele é muito animado mesmo. A Isa tá decorando aqui a barraca. O que que é isso, Isa? Ah, são enfeites, Dora. Ah, que legal. É uma barraca do YouTube, do TikTok? Vou tirar o TikTok. Vai ser só do YouTube. Ah, e só porque eu ia falar pra vocês dançarem aqui dentro? Você acha que ia conseguir? Acho que o teto tá muito baixinho pra dançar, né? Mas eu consigo erguer a mão. Olha, é verdade. Dá pra dormir aqui dentro, porque é bem espaçoso, né? E você, Isa, Dora? Vai fazer o quê? Vai dançar, uau, uau. Dança, dança com uau, uau. Deixa eu ver. Ai, que linda dançando. A Isa, Dora tá curtindo. Gente. Tá bom. E nessa festa não tá faltando alguma coisa? O quê? Comida. Comida? Verdade. Ah, só porque assisti agora eu lembro a gente. Gente, vocês fazem festa de música, dança, risada, né? A minha festa é de comida, eu já tô ficando com fome. Quer comer o hoverboard ali atrás? Hoverboard? Acho que não é de comer. Não. Nem esse chinelo, nem o hoverboard. Gente, saí aqui, ó, na cozinha. O que será que eu vou comer? Ovo eu gosto, mas não cru, né, gente? Tem até bastante, dá pra fazer um omelete. Ai, mas eu vou demorar demais. Hum, sanduíche. Ai, aqui não tem muita coisa, né? Batata, cebola. Ai, tem essas bananinhas, né? Mas acho que elas estão muito pretinhas. Deixa eu ver se eu acho outra coisa. Copo da Belinha. Não sei. Ai, olha aqui. Aqui tem umas bananas bem novinhas e maçãs. Bom, acho que eu vou levar uma maçã que a Isadora gosta. Isabela também gosta. E Belinha, acho que vou levar uma maçã e uma banana. Na dúvida, né? Deixa eu pegar uma banana, então. Daí eu deixo a Belinha escolher se ela quiser a banana ou a maçã, porque eu gosto dos dois, né, gente? Então deixa eu pegar aqui e vou lá voltar pra barraca. Cheguei, meninas! Ai, deixa eu entrar aqui. Ai, meu Deus, tá difícil. Isa, você dormiu? Gente! Cadê a Belinha? Cadê a Isadora? Isa? Isa? Isabela? Filha, você dormiu? Cadê a tua irmã? Cadê a Belinha? Tá muito ensaído. Gente, Isa, mas eu nem demorei tanto. Acorda, filha. Não, sim. Você demorou um ano. Gente, mas eu fui aqui na cozinha rapidinho, ó. Eu tô velha, já tenho 10 anos. Tá tirando com a minha cara. Cadê a Belinha, Isadora? Não sei, saíram. Elas estão escondidas, né? Ué, mas eu não escutei a Isadora chorando, né? Então os bichinhos aqui... Sei lá. Bom, olha só o que eu trouxe. Trouxe três maçãs que eu sei que você gosta. Bom, agora que as meninas saíram, né? Sobra mais comida pra gente. O que você acha? Será que a gente come? Ou será que a gente espera elas voltarem? Eu quero comer. Você quer comer? O que você quer comer? Eu trouxe uma maçã pra você, que você gosta mais, né? E pra Isadora também, mas eu tô achando estranho que a Isadora saiu com a Belinha e não falou nada. Será que elas estão na piscina? Não? Bom, gente. Isadora e a Belinha assumiram. Acho que elas também foram procurar comida. Então, como eu só achei essa comida aqui e a gente tá aqui, vamos comer? Vamos comer. Ô, Isadora, você já tá comendo? Gente, Isadora, eu já tô comendo. Me dá um pedaço, me dá um pedaço. Ai, me dá um pedaço. Gente, ela não quer dividir comigo. Bom, mas então eu vou comer aqui. Acho que daqui a pouco as meninas chegam, né, Isadora? Vamos ficar comendo. Come. Ai, deixa eu mudar aqui pro barco. Ué, a Isa e a Rafa estão dormindo. Isa, Rafa. Oi, Belinha. Onde você já dormiu? Ai, eu tava botando a Isadora pra dormir. Ai, gente, eu fui preocupada com a Isadora, mas pensei. Se tá com a Belinha, ela tá com Deus, porque a Belinha cuida bem dela. Ah, então já que ela tá dormindo, vamos brincar aqui, né? Vamos. A gente ainda dormiu também? Então vamos. Olá, pessoal. Dá oi, Isadorinha. Fala oi, pessoal. Pessoal, a gente tá aqui hoje com a Isadora. Tamo com a Rafa. Oi, gente. Tamo com a Belinha. E com a Isa. A gente tá aqui na casa da Belinha. E a gente vai gravar elas brincando na piscina, gente. Quer brincar na piscina, Isadora? Ó, ela já quer os brinquedinhos. Então vamos lá? Vamos lá, gente. E olha lá as meninas chegando, pessoal. Fizelada. A Isadora tá no quê? O que é isso daí? É um sorvete. É um sorvete, pessoal. Olha só, vou mostrar de cima pra vocês verem, ó. É um sorvete, gente. Vem pra cá mais pertinho, papai. Aonde? Aqui, aqui. Deixa eu ir mais pro lado ali, gente. Tô com medo aqui de cair, gente, ó. Caminhando por cima aqui, ó. Traz o dinossauro, filha. Traz o dinossauro. Olha a outra boia ali. Essa? Olha que boia. Olha a boia chegando, gente. Olha o dinossauro, pessoal. Pega aí. Meu Deus. Cuidado aí. Vamos passar por dentro. Vai passar por baixo? Vou passar por baixo. Pera aí. Vai lá. Vem, Adora. A carinha dela, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Passa lá. Ei, dinossauro. Você tá roubando a cena de dinossauro. O dinossauro quer aparecer. A carinha dela. Olha aqui, Isadora. Olha o dinossauro, filha. Ela tá de olho na velhinha ali, ó. O dinossauro tá me seguindo. Tá seguindo você. Tá seguindo com o bumbum ali, ó. Vai fazer um pum em você. Ai, meu Deus. Quem que você tá vendo, Dora? Quem que tá ali? Pessoal, a cara da Dora tá meio assustada, parece, hein? Será que ela tá com medo que a canoa vire? Eu não sei, ó. Olha, eu tô aqui, gente. A canoa. A Isa tá aqui. Ela ficou com medo que a Isa fica se pendurando na boia dela, ó. O arco dela, né? Daí tá com receio, né? Olha, a Belinha tá jogando vários feed toys aqui na piscina, ó. Meu Deus, o que a Belinha tá aprontando, Dora? Olha quantos, gente. Tá jogando os brinquedos. Tem ali. E já jogou mais um tanto aqui na piscina, ó. Vamos lá, a Belinha. Ai, nosso barco é muito grande, gente. É grande, hein? É difícil de manobrar? Vamos cantar os cópites. Quem que vai mergulhar? Ih, só a Belinha sabe mergulhar, gente. Isso, a Belinha. Vai ter que buscar os de baixo, hein? É, e a Isadora sabe, mas eu acho que tá muito frio pra entrar esse horário, né? A Belinha. Belinha. Olha, ela tá cantando da Belinha. Ó, gente, e pra quem não viu o vídeo passado, ó, Isadora, ela acabou ralando o joelhinho quando ela foi brincar lá, ó. Então, ela tá um pouquinho mais lengosa, gente. A Belinha, você quer pegar os cópites com a Belinha? Olha, a Belinha tá passando por baixo, gente. A Belinha passou por baixo aqui do sorvete, gente. Olha. Que mergulhadora. Ó, cara, Isadora, não tô entendendo nada. Ó, ó, cadê a Belinha? Cadê a Belinha? Cadê a Belinha? Ó, meu Deus. Ela saiu de um lado e foi pro outro, filha. A Isadora ficou espantada, hein? Ah, sim, tá. E agora, vamos navegar, vamos navegar. Sim, eu consegui pegar essa filha. Pegou? Você mergulhou? Olha o cabelo dela seco, gente. Ela disse que mergulhou. Não tá seco, não. Ah... Eu começo, eu mergulhei. Mas eu tô vendo isso aqui, ó. Ah, entendi. A Isadora ainda tá aprendendo a nadar, essas coisas. Então, vai aos pouquinhos, né? A Isadora, eu tô na aula de natação. Logo, elas vão tá mergulhando um monte, né? A Belinha quer dar um mergulho? Dá um mergulho pra mostrar pro pessoal aí. Dá um espaço. Belinha, deixa eu dar um espaço. Dá um espaço pra ela. Vai lá, Belinha, quero ver, hein? Vamos ver. Será que ela vai dar um pulão agora? Vai lá. Um, dois, três. Cuidado com a árvore. Um, dois, três, e... Olha! Nossa, me molhou tudo aqui, gente. Meu Deus, me deu um banho aqui, gente. Me deu um banho. Eu tava sequinho aqui do lado de fora. Você gostou, Doura? Sim. A banhinha. Gostou? Olha, ela quer dar um presente pra Belinha, hein? Foi muito bem, né, Belinha? Parabéns. Vamos lá, ela quer levar pra Belinha. Ó, presente pra Belinha. Quer que a mamãe entreve? Quer que a mamãe entreve? Gente, pode dar pra Belinha? Olha, mamãe. Mas você quer dar todos pra Belinha? Todos pra Belinha. Gente. Pessoal, e agora a gente vai fazer uma competição de corrida aqui, ó. De um lado, Isadora e Rafa. E do outro lado, a Belinha e a Isa, ó. Nosso time vai vencer! E lá atrás, ó. O juiz lá atrás, ó. O cashback agora! Quem que vai ganhar essa corrida, gente? Escrevam aí nos comentários, hein? A Dora ou a Isa? Adora! Eu quero ver. Então se preparem, hein? Olha lá. Eu vou falar... Quando eu falar, já. Já acabou. É um, é dois, é três e já. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Nossa, você está muito rápida. Meu Deus do céu. Vamos lá. Ah, elas ganharam. Venha, venha. Quero ver você chegar. Olha, Isadora. Olha, Isadora. Vamos, 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 vamos. Chega. Acontou, acontou, acontou. Aí chegou. Aê, Isadora também chegou. Nós ficamos em segundo. Olha, ficaram em segundo. Nós ficamos campeãs. A gente ficou bem. Foram bem, hein? Vocês também. Só tem dois. Ah, tá. Então, o vice é o último? É, o vice é o último. É o primeiro dos últimos, né? É verdade. Se foram ao contrário, nós somos as primeiras. Mas parabéns para vocês. Vocês foram bem. Foram bem. Beirinha foi rápido, empurrou. A Isa deu apoio moral ali, né? Eu estava ajudando ali. Foram muito bem, hein? Estão ajudando rápida. A Isadora só? A Isadora estava ajudando aqui, ó. Assoprando a bexiga, gente. Está assoprando e remando, remando com o pé. É que a Isadora é muito pesada. É muito pesada. O teu barco está afundando, filha. Olha lá, ó. Meu Deus, o dela já virou uma banheira, gente. O dela está meio que está dobrando já, hein? Cuidado, hein, filha. Ai, meu Deus. Ajuda, ajuda que o barco está afundando. É hora de abandonar o navio. Segura. Cuidado com a Isadora. Você consegue pular? Lá naquela parte lá, eu vou dar a caçinha para você. Cuidado. Ó, Isadora não curtiu muito a ideia. Não vem com ela, filha. Não vem com ela que ela está machucada. Vai na caçinha. Aí, aí. Na caçinha. Conseguiu. Se segura na boia aí, hein, filha. Cura. Solta isso que você vai fumar, filha. Aí, prendo. Pega a boia. Ela consegue fazer um cachorrinho, né? Aí. Pessoal. E olha aqui o camar... Como é que é o nome? Caramujo. Grandão que apareceu aqui, gente. Ó. Está aqui no muro. E eu vou fazer um desafio. Vou pegar ele e vou jogar na piscina. Para! Vamos ver. O último que sair vai ter que comer. Hein? Para! Ó, eu estou achando melhor fazer um desafio. Jogar o papai na piscina. O que vocês acham? Não, o papai está sequinho, gente. Não, menina. A gente quer trocar com a gente. Não, papai. Eu estou sequinho, né, Belinda? Está louco no meu olhar. Não, não dá, né? Vocês estão aí já acostumados. Ainda não. Como que você tem coragem? Você vai assustar uma bebezinha que caiu e machucou o joelho. Ô, meu Deus. Olha a carinha dela olhando o caramujo lá. Olha a cara dela. Olha a cara dela. Não está gostando. Ela ia gostar de brincar com o caramujo. Ela ia morder ele, né? Pessoal, e agora a gente vai fazer uma brincadeira aqui com a Isadora. Ó, as meninas vão ter três Poptes para escolher. Dentre todos esses aqui. E a Isadora vai escolher qual que ela vai gostar mais, gente. Qual é o melhor, né? Qual é o melhor. Então vocês começam a escolher. Tirem para o ímpar para ver quem começa escolhendo. Eu não vou escolher meus favoritos. Tira para o ímpar, vai. Para o ímpar. Para o ímpar. Ganhou o par. Então, Belinha, escolhe o primeiro. Tá. Agora é você que escolhe, Isa. Serena. Tá. Belinha, qual que é o segundo? A batalhinha. Cachorrinha. Olha, boa escolha, hein? Isa, qual que você vai escolher? Batata frita. Batata frita. Boa escolha também. Belinha, é o teu último. Qual que vai ser? Hambúrguer. Hambúrguer. E da Isa? Papai Pig. Esse aqui que ela chama de Papai Pig, mas é o Jorge. É o Jorge? Então tá. Então agora eu vou lá perto dela e daqui a pouco vocês chegam. Não podem falar nada, tá? Só tem que segurar ele na mão. A gente leva um de cada vez? Abra, vem de uma para esse lado e uma para o outro. É. A gente leva um de cada vez? Uma de cada... Não, vai as duas. Não, mas você tá dizendo... Leva um de cada vez. Um de cada vez. Escolhe um que vai ser para o desafio. Você ganha... Vai lá, escolhe um. Espera um pouco, Belinha. Belinha vem por esse lado. E a Isa tá indo pelo outro, ó. Espera. Não mostra ainda, não mostra ainda. Não mostra ainda. Fica só aí perto. Não mostra ainda. Não mostra ainda. Ó, a Isadora tá ali, relaxadona. Vai lá, espera aí. Deixa a Belinha chegar pertinho também. Vai lá. A Belinha pode só pôr ali no cantinho que ela... Não podem falar nada, tá? Só mostra e espera lá escolher. Faz igual a isso. Vai, pode mostrar. Qual que você vai querer, Dodora? Escolhe. Gente, acho que não tá vindo não, hein? Qual que você quer? Qual que você quer, filha? Não, a mamãe vai pegar um para mim. Posso pegar? Ih, gente, a Isadora não tá muito afim não, hein? Peguei. Qual que a Isadora vai pegar? Pega um, filha. Ué, 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 ué. A Isadora não tá muito afim não, hein? Vamos falar pra ver se ela vai dar uma coisa. Isadora, você quer o meu? Ou você quer o Belinha? Quer a sereia da mana ou o vento da Belinha? Qual que você quer, Isadora? Você quer a calda? Só cuidar com o joelhinho dela. Cuidar com o joelhinho dela, porque ela tá ferida. Tá ferida. E eu acho que ela não quer, gente. Se você pegar um, o seu alheio vai ficar. A Roda pode mentir pra ela, ó. Coitada, é, ela não quer, gente. Não tá afim não. Tá meio assustada ali a cara dela, né? Acho que vai lá. Tem que ter a pedaço de ensicão. Oi, 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 oi. Oi! Oi, oi. Oi! 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 Oi!